Olá, bom dia! Vacina contra a Covid-19 produzida pela Fiocruz poderá ser acessível a mais brasileiros depois da aprovação da Anvisa. Ministério da Saúde libera recursos para novos leitos de UTI para pacientes de Covid-19. E veja também, Polícia Federal realiza maior operação do ano contra a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Hoje é terça-feira, 24 de novembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. A gente abre essa edição do Brasil em Dia com a notícia de que mais brasileiros poderão receber a vacina de Oxford já no ano que vem, desde que haja sinal verde da Anvisa. Quem tem os detalhes é o repórter Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Olá, Tiago! Bom dia para você! Explica para a gente por que mais pessoas terão acesso a essa vacina. Bom dia, Manu! A vacina contra o coronavírus, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, teve 90% de eficácia com uma dose reduzida e outra dose completa no intervalo de um mês. Dessa forma, ela pode chegar a mais pessoas, 130 milhões no ano que vem aqui no Brasil e não a 100 milhões como era previsto inicialmente. Lembrando que a Fundação Oswaldo Cruz, respondendo a sua pergunta, Manu, a Fiocruz é a instituição parceira desses estudos aqui no Brasil e é quem vai produzir a vacina no país. Importante destacar também que a vacina só pode ser distribuída depois da confirmação dos resultados e da obtenção do registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os dados foram analisados após a aplicação em mais de 11 mil voluntários. Não foi registrado nenhum evento grave com relação à segurança da vacina. Ninguém precisou ficar internado ou mesmo desenvolveu caso grave de covid-19. A notícia, Manu, só aumenta a expectativa de que a vacina pode estar cada vez mais próxima. Voltamos com você. E do Rio de Janeiro, a gente volta aqui para Brasília, porque o Ministério da Saúde liberou recursos para a habilitação de novos leitos de UTI para pacientes de covid-19. A repórter Gabriela Noronha traz as informações para a gente. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Manuela. Um bom dia a todos. É isso mesmo. O governo federal liberou 18 milhões e 720 mil reais para a habilitação de 195 novos leitos de UTI para atendimento exclusivo dos pacientes com covid-19 em nove estados. Desde o início da pandemia, o governo vem fortalecendo a estrutura do Sistema Único de Saúde com novos leitos hospitalares. Em todo o país já foram habilitados mais de 15 mil leitos de UTI, a maior parte para adultos. E além dos leitos hospitalares, o Ministério também entrega remédios e equipamentos. O governo já destinou aos 26 estados e ao Distrito Federal mais de 178 bilhões de reais para o combate ao coronavírus. Mais de 300 milhões de equipamentos de proteção individual já foram entregues para garantir a proteção dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no enfrentamento à covid-19. Volto com você no estúdio, Manuela. Muito obrigada, Gabriela. Reforço à saúde da população indígena. Iniciativa conjunta dos Ministérios da Defesa e da Saúde leva atendimento médico às aldeias do Acre e do Maranhão. A meta é até o fim do ano realizar mais de quatro operações e chegar a 200 mil indígenas atendidos. Na Operação Maranhão, profissionais de saúde prestaram atendimento a mais de 16 mil indígenas e levaram suprimentos como máscaras, luvas e equipamentos de proteção individual às comunidades. Já na ação do Alto Juruá, no Acre, foram mais de 14 mil atendimentos em oito aldeias da região. Essa ação vem levar aos indígenas testes de covid-19 e demais testes que nós temos aqui, bem como a assistência especializada que é tão difícil e tão carente nos municípios da nossa região. E para reforçar o combate à covid-19 e a outras doenças, nos distritos sanitários especiais indígenas, equipes volantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde estão visitando as aldeias. Com esta operação nós já chegamos a mais de 124 mil indígenas atendidos. Pretendemos até o final do ano a cumprir mais quatro operações. De modo que a gente tem uma expectativa de atender a 200 mil indígenas. A Polícia Federal realizou nesta segunda-feira a maior operação do ano contra a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. A operação Enterprise desarticulou uma organização que utilizava laranjas e empresas fictícias para lavar o dinheiro do tráfico. 400 milhões de reais em bens comprados com o narcotráfico foram apreendidos. Durante as investigações, a Polícia Federal também fez uma apreensão de 50 toneladas de cocaína em portos brasileiros, uma das maiores apreensões da história. A quadrilha era especializada no envio da droga para a Europa. Está com dívidas? Quer saber como acompanhar as contas e evitar surpresas? O Banco Central realiza a sétima edição da Semana Nacional de Educação Financeira, uma oportunidade para aprender a administrar as finanças, principalmente em tempos de pandemia. Com a pandemia e a redução da renda, o Alice se desequilibrou com as contas. As coisas estão muito caras, então sobra bem menos para eventuais problemas que a gente vem a ter. Depois de ter alcançado o recorde histórico em agosto, o percentual de famílias com dívidas no país diminuiu em setembro e em outubro. E para que o brasileiro saiba administrar melhor o seu dinheiro e evitar endividamentos, principalmente nesse momento de crise, o Banco Central iniciou a sétima Semana Nacional de Educação Financeira. A educação financeira é importante não apenas para a boa organização das finanças pessoais e a tomada da decisão bem informada por parte do cidadão, mas também para a eficiência do sistema financeiro nacional. O Banco Central vem promovendo mutirões de renegociação de dívidas e orientação financeira, além de desenvolver um projeto piloto, levando o assunto às salas de aula de escolas públicas aqui do Distrito Federal e de mais cinco estados. A Natália está com as contas em dia, aprendeu desde pequena com a mãe, que não se pode gastar mais do que ganha. Os brasileiros têm uma taxa altíssima de endividamento todos os anos, então a gente precisa que as crianças entendam a importância do dinheiro. Importância que a Rebeca incorporou há muito tempo. Mesmo jovem, ela já atua na área ajudando as pessoas a organizar as finanças. Eu espero e trabalho para que todos os brasileiros tenham acesso à educação financeira. Ela muda a vida de todas as pessoas. Este ano, por conta da pandemia, os eventos da sessão serão online. Para acompanhar a Semana Nacional de Educação Financeira, é só entrar no endereço que aparece aqui na tela. A Semana Nacional de Educação Financeira traz também oportunidades de renegociação para quem tem dívidas. Deixar aquela velha dívida para trás. Até o fim desta semana, é possível renegociar dívidas com bancos e financeiras pela plataforma consumidor.gov.br. É só fazer um cadastro no site. O banco ou instituição tem até 10 dias para apresentar uma proposta. Nesse momento difícil para muitos brasileiros, em virtude da pandemia do coronavírus, a estratégia de renegociação de dívidas poderá constituir uma excelente, muito importante iniciativa para renegociação e redução do endividamento do consumidor brasileiro. A ação faz parte da Sétima Semana Nacional de Educação Financeira, que tem como objetivo conscientizar sobre a importância do planejar antes de gastar. Entender o quanto antes de educação financeira, ela é importante para que você tenha um conhecimento de um panorama geral das suas receitas, das suas despesas, dos seus projetos de vida e de quando e como você vai realizá-los. Os programas sociais para combater os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus evitaram que cerca de 30 milhões de pessoas passassem a viver em situação de pobreza no país. A conclusão está em um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Foi com o auxílio emergencial que a família dessa agricultora conseguiu comprar alimentos e manter as contas em dia. O benefício passou a ser pago em abril a trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais e desempregados. Vem numa hora boa, né? A perda de clientes e, consequentemente, de renda quase complica a situação da cabeleireira Claudiane. Aí veio como seu povo o auxílio emergencial que veio para que você possa comprar um pão, comprar uma comida, pagar uma conta. De abril a dezembro, o governo pagou 250 bilhões de reais à população através do auxílio emergencial. 65 milhões de brasileiros receberam de 600 a 300 reais um socorro em tempos de pandemia. E segundo a pesquisa da FGV, além do auxílio emergencial, programas como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, o BPC, ajudaram a evitar um aumento de 40% no número de pobres no Brasil em relação a 2019 e fizeram com que a pobreza chegasse ao menor patamar da história. Como temos a pobreza, temos condição do alimento chegar, do medicamento, do abrigo. Muitas pessoas também conseguiram comprar equipamentos, utensílios para construir uma nova possibilidade de manter as suas famílias quando o auxílio terminasse. O volume de contratação de crédito rural nos quatro primeiros meses do Plano Safra aumentou 21% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o levantamento, o valor contratado entre julho e outubro deste ano chegou a 92 bilhões 630 milhões de reais. Isso é um bom sinal de que o produtor rural está confiante na sua atividade e os sinais de mercado são bastante bons. Os produtores usaram a maior parte do recurso para financiamento de custeio e investimentos. Os médio produtores contrataram 12 bilhões 780 milhões de reais com o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, o Pronamp. Já os agricultores familiares financiaram 15 bilhões 320 milhões de reais pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf. Os recursos são usados por produtores como Gilmar Schneider. Ele diz que sempre recorre ao crédito rural para investir e a estratégia tem dado certo. Todos esses anos a gente usou todas as linhas disponíveis dos planos safras e isso muito bem atendido. A gente vem de um crescimento grande em função desse apoio que a gente tem para a agricultura no Brasil. Professores do segundo ao quinto ano do ensino fundamental poderão reforçar os conhecimentos em gramática. O Ministério da Educação lançou um novo curso online de capacitação. As inscrições estão abertas no site do Ministério. O curso Totalmente Online pretende capacitar professores do segundo ao quinto ano do ensino fundamental. A professora Gina, que trabalha há quase três décadas com alfabetização, sabe o valor da qualificação. A gente sabe que alfabetizar é um processo complexo que requer qualificação permanente, investimento permanente na nossa formação continuada. O curso vai abordar regras de gramática fundamentais para a compreensão e interpretação de textos, como o emprego correto da pontuação, a conjugação de verbos, regência e concordância. O professor também vai receber dicas para despertar a criatividade do aluno. Serão 12 módulos distribuídos em 120 horas. A capacitação faz parte do programa Tempo de Aprender, da Secretaria de Alfabetização. Trata-se de um curso de alfabetização escolar, baseado em evidências científicas, um curso inspirado numa formação que foi elaborada pela Universidade Estadual da Flórida. Mara Mansani, que já ganhou o prêmio Educador Nota 10 na área de alfabetização, faz o convite. Não perca essa oportunidade. Você vai aprimorar a sua prática, aprender ferramentas e metodologias para você transformar a aprendizagem dos seus alunos. O Brasil em Dia fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você e nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri